Carideia, Ceará, a gente estuda na instituição P.G.U. Mabel Pio Aguiar, faz o curso de agroindústria e é a primeira vez que a nossa escola é classificada para participar da segunda fase da Mobofog e nosso foguete, nosso último lançamento foi a 110 metros e ainda vamos falar um pouco da nossa barra e ainda vamos falar um pouco da nossa barra Só que ele rodou né, mas tudo bem, tranquilo Fizemos aqui o lançamento, muito boa pressão e bom lançamento também passou dos 110 metros, com certeza, pela minha experiência Né, Caio? Pela experiência tu acha que passou dos 100 metros? Agora a equipe 13 da escola Gilmar Belchior Aguiar, de Carideia, Ceará, professor Francisco e as alunas, Caio e Caio Aplausos 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 Obrigado.